Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database, eu sou a Monique Alves e recentemente eu participei de um bate-papo no canal da minha amiga Madonna Alice em que a gente falou muita coisa sobre Resident Evil e um dos trechos que eu achei que foi muito legal foi a gente debatendo a respeito da essência de Resident Evil o que foi a essência de Resident Evil, o que é a essência de Resident Evil na minha percepção e também na percepção dela será que a gente concordou? Será que a gente discordou? Bom, eu achei que esse bate-papo foi tão legal e eu vou deixar o link dele completo aí na descrição para vocês acompanharem que eu quis destacar esse trecho e trazer aqui para o canal, perguntei para Alice se eu poderia trazer e ela falou, nossa, claro, por favor, foi super bacana o nosso bate-papo, foi super enriquecedor também eu já falei sobre isso em outras ocasiões aqui no canal, sobre a essência de Resident Evil mas como foi um bate-papo entre duas pessoas e a gente botou as nossas perspectivas na mesa eu acho que foi muito legal, então por isso eu quis trazer esse recorte aqui desse bate-papo para vocês lembrando que o bate-papo completo vai estar na descrição o link e logo mais também a gente vai começar a postar nas nossas redes sociais então já segue a gente no Instagram, no TikTok, para que você possa acompanhar esses trechinhos também do nosso bate-papo eu vou deixar também os links tanto do meu Instagram e do meu TikTok quanto também do Instagram e do TikTok da Madonna Alice para vocês poderem acompanhar e se vocês gostarem eu posso ver de destacar outros trechos para colocar aqui também para vocês porque realmente foi um papo de duas horas e meia e a gente falou tanta coisa legal de Resident Evil e de survival horror no geral, nossas experiências com survival horror que se vocês gostarem eu posso trazer mais fica aqui o meu agradecimento à Alice, minha querida amiga que já acompanha o canal há tanto tempo e eu também acompanho o trabalho dela há tanto tempo foi um bate-papo muito gostoso, eu me senti super confortável e foi muito bom mesmo, de verdade, então quero agradecer aí tanto pelo convite como por me receber tão bem no canal então sem mais delonga gente, fiquem aí com o nosso bate-papo a respeito do que é a essência de Resident Evil e depois comenta aqui embaixo o que vocês acharam e o que vocês acham que é a essência de Resident Evil quem sabe não rende o futuro vídeo aí muito em breve para a gente comentar um pouco também das visões de vocês a respeito da essência de Resident Evil agora uma coisa que eu vejo que não tem um consenso geral na comunidade, tá? e acho que justamente por isso que eu vou trazer isso muito se fala da essência a essência de Resident Evil tu é uma pessoa que está praticamente desde o dia 1 nesse jogo, tá? mas até mesmo para ti eu sei que não existe uma unanimidade do que é uma essência mas para ti, o que é a essência de Resident Evil? uma vez eu fiz uma live falando sobre isso bem na época do Village, inclusive, eu lembro que começou muito essa discussão, né? sobre o que é a essência de Resident Evil e tudo ah, o Village não tem a essência de Resident Evil uma vez eu fiz um vídeo, uma live sobre isso e para mim, para mim, tá? isso é a percepção que eu tenho obviamente outras pessoas vão ter outras percepções e eu acho que isso é legal também porque para cada pessoa eu acho que a franquia também ela pode bater diferente é verdade tem inúmeros jogos e esses jogos refletem a sua época que até a gente falou antes, né? então, para cada pessoa a essência da franquia vai ser diferente para mim sempre foi essa coisa do bem contra o mal uma coisa muito de justiça não de vingança de justiça de fazer o certo para salvar outras pessoas e o lado mal é um lado ganancioso eles não estão ali só pelo dinheiro mas é por poder é corrupção sabe? corromper até pessoas boas o próprio caso do Luiz, né? Luiz não nasceu agora vou até filosofar aqui Luiz Serra Serra Luiz Serra não nasceu mal a sociedade o corrompeu sim trabalhado o Luiz Serra não nasceu mal mas corrompeu ele é, exatamente aí vai da vertente filosófica de cada pessoa mas eu gosto muito quando as pessoas usam a palavra Resident Evil o termo Resident Evil por exemplo uma vez eu parei para pensar estava com tempo fazer aquele que fala está com tempo estava com tempo ai, a cariocha ai, adoro adoro eu pensei assim falei, cara Resident Evil o pessoal traduz como residência do mal residência maligna isso aqui que para mim é para mim é o mal interior exatamente exatamente isso é o mal interior e é o mal que pode ser o vírus porque o vírus você é um hospedeiro sim né? até o nome do filme foi bem traduzido o hóspede maldito total porque o vírus ele é o teu hóspede sim você é o hospedeiro dele sabe? então eu acho que é é uma boa tradução o hóspede maldito ou o mal que te habita o mal interior o mal dentro de você e o que é esse mal? vírus parasita corrupção ganância ganância por dinheiro ganância por poder que é o caso do Esker a ganância dele é por poder ele transcendeu muito a ganância financeira ele dinheiro chega um momento para o Esker em que o dinheiro é só um instrumento uma ferramenta para ele atingir os objetivos dele sim então eu gosto muito dessa ideia né de que as pessoas falam pá mas por que que é Resident Evil sendo que só o primeiro que se passa numa casa dentro de uma residência por que que é que nem malhação por que que malhação não tem uma academia escola sabe múltipla escolha sabe então ele ele remete muito mais ao hospedeiro a pessoa e sabe qual outro jogo usou um nome muito parecido da Evil Evil total do criador do pai de tudo nosso Deus nosso paizinho exatamente então é assim que eu vejo a franquia sabe claro que algumas pessoas podem ter uma perspectiva diferente mas pra mim essa essência de Resident Evil é essa luta do bem contra o mal não acho que é uma franquia de zumbis talvez lá no começo tenha sido mais fácil você classificar assim até pelas referências que eles trouxeram Madrugada dos Mortos Vivos eu acho é toda a herança do Romero né mas eu acho que depois de um tempo ela passou a ser muito mais sobre o bioterrorismo até porque a franquia cresceu muito e ela saiu desse escopo do zumbi tanto que o primeiro inimigo que o Leon mata no 4 ele olha pro corpo e fala he's not a zombie ele não é um zumbi mas aí também tem o conceito de zumbi né o que é um zumbi é um corpo que se mexe involuntariamente ele pode ter até a aparência de um vivo mas ele porque se você tirar aquele parasita ele morre ele já tá num estágio em que ele não vive mais de certa forma pra mim é um zumbi sabe uma vez tu falou e eu nunca mais me esqueci que ganado é gato e que gato é uma coisa que a gente controla a gente diz pra onde vai a gente coordena né e era o que acontecia ali sabe eles tinham uma aparência humana talvez eles tivessem ainda algum resquício de livre-arbítrio mas eles eram coordenados eles eram mandados eles eram gados que nem zumbi sabe de certa forma também é e a aparência deles se você reparar eles estão tipo muito pálidos eles não estão mais vivos se você matar aquele parasita ele morre junto então basicamente o que mantém ele vivo é aquele parasita ele já tá morto ele já é meio que um zumbi ele é uma carcaça sendo controlada por esse parasita um fantoche mesmo então aí a gente entra num conceito muito filosófico do zumbi também mas pra mim Resident Evil é isso é o bioterrorismo é esse mal interior que vai se expandir de muitas formas e aí você me perguntar o Village continua nessa essência pra mim sim porque o Ethan ele tá fazendo ele é uma peça boa ele vai no set resgatar a esposa e no Village ele vai resgatar a filha ele é o arquétipo do bem do bonzinho sim ele é uma pessoa boa ele é exatamente isso ele é a luta do bem contra o mal ai mas a Miranda teve o trauma dela nada justifica o que essa mulher fez ela matou todo um vilarejo ela contaminou todo um vilarejo pra ter a filha dela de volta e ela nem conseguiu e nem conseguiu diferentemente por exemplo eu acho que por exemplo a Dimitrescu foi mais vítima o Moreau nem tanto galera eu tenho muita dó do Moreau eu não tenho dó do Moreau as pessoas sem dó do Moreau vou falar uma coisa agora cruel talvez por identificação devem se achar feios aí vem um personagem feio ai tadinha eu sou feia também me identifico com ele porque ele sofre bullying eu também sofro não gente ele é bioterrorista ele transformou todo mundo em licano não dá não dá sabe e pra agradar a mãe sim eu acho que vítimas foram os Baker Lisa, Trevor os Trevor foram total vítimas total aliás eu acho que uma das histórias mais tristes é a dos Trevor especialmente a da Lisa que não tinha num clássico exato a história da Lisa é muito triste ela era uma menina muito novinha assim pra passar por tudo que ela passou e ela foi usada de experimento por muitos anos quando ela já estava morta também eles continuaram usando ela de experimento até eles perderem total controle dela sim aí começaram a tentar descartar e aí ela falou agora vocês não me lembram mas aí ela já tinha muito experimento dentro dela né muito vírus muita coisa que ela ficou imortal entre aspas é claro que ela morre mas não seria mais fácil descartar uma pessoa aqui do meu chat trouxe um exemplo que agora a mensagem já subiu ah não tá ali de que a essência seria mansão luxuosa com monstros e puzzle concordo e ao mesmo tempo não eu acho que a essência claro que mansão luxuosa bom nosso template aqui é uma mansão é a mansão mais clássica do jogo e é tão forte essa visão da mansão que eles vivem recriando vivem voltando o próprio Raul do Revelations 1 lá no navio pra mim aquilo já remete uma mansão o castelo de Mitresco a fase final do Revelations 2 com a Alex a mansão tá sempre voltando sabe e até quando ela volta mofada destruída ela volta como voltou no 7 mas eu acho que eu não sei se isso é propriamente a essência porque Resident Evil continuou por um tempo sem isso claro continuou numa época em que a gente não curtiu muito a fase ali do 5 do 6 realmente não tem puzzle não tem mansão mas ele continuou porque é aquilo que tu já falou muitas vezes Resident Evil é um produto da sua época mas pra mim Resident Evil a essência são uma trilha sonora porque se tem um jogo que nunca fez uma trilha sonora se tem uma franquia que nunca errou em trilha sonora essa franquia é Resident Evil a trilha sonora é impecável em todos os jogos do pior ao melhor até dos spin-offs tudo que eu escuto já editei inúmeros vídeos de inúmeros temas diferentes que não envolvem Resident Evil com trilha de Resident Evil sim é bom mesmo eu acho que são personagens bem desenvolvidos mesmo que seja no arquétipo do bem contra o mal eu acho que são personagens bem desenvolvidos que às vezes não é desenvolvido num jogo só sabe eu acho que por exemplo eu originalmente sou criadora de League of Legends League of Legends é um jogo online então não é o mesmo estilo de Resident Evil que uma vez por ano uma vez a cada dois anos vem lança o seu jogo com uma história redonda ali as pessoas jogam acaba e espera o próximo não toda hora tem que alimentar com um personagem novo com sabe e aí nem sempre eles acertam em personagens carismáticos nem sempre eles trazem personagens bem desenvolvidos mas eu não vejo o mesmo acontecendo em Resident Evil talvez porque não tem jogo toda hora tem com frequência mas não toda hora eu realmente acho os personagens bem desenvolvidos até mesmo em jogos em que eles claramente poderiam ser melhores como no Village sabe a gente se apega a gente vê personalidade neles e às vezes quando a gente não se apega tipo ah eu não gosto desse personagem tipo ele não é um dos meus favoritos mas às vezes eu tenho uma opinião sobre ele por exemplo eu não gosto da Mia mas é inegável que a Mia é muito bem escrita o fato da gente não gostar ela torna ela uma personagem bem escrita exato sabe então eu acho que Resident Evil é uma trilha sonora boa é personagens bem desenvolvidos e agora entra aquela coisa né que a pessoa do meu chat falou eu acho que é a vibe às vezes a vibe é uma mansão às vezes a vibe é um puzzle às vezes a vibe sei lá em outro momento pode ser uma horda de zumbis paciência mas às vezes já foi esse momento entende eu acho que Resident Evil é sobre essa vibe que às vezes muda por isso que não tem um consenso do que é a essência porque é uma franquia de 30 anos se ela fosse a mesma coisa o tempo todo ela já teria ficado com Deus há muito tempo que nem Silent Hill acabou indo pra Vale e tá voltando agora né eu acho que a essência é isso é eu acho que a vibe do momento que Resident Evil é um produto do seu tempo né também eu acho que o sentimento de isso é um sentimento que a gente tem no próprio no 5 e no 6 também no 4 no 5 e no 6 que apesar de você ser um cara que consegue dar chute em zumbi consegue dar um tipo mata leão no zumbi os zumbis que atiram né lembrando mas você ainda é só um cara sim mas você ainda é só um cara sim então é esse sentimento de desolação sabe que eu acho que também faz muito parte dessa essência de Resident Evil esse sentimento de ainda mais quando são personagens militares de tipo vou parafrasear o Chris aqui você já teve a sensação de que você era descartável sabe esse sentimento de que cara eu posso ser muito bom no que eu faço mas mesmo assim eu posso morrer no campo de batalha e outro vai vir no lugar dele exato então eu acho que é isso assim e eu acho que está se perdendo um pouco isso também né tanto que o pessoal fala não dá mais para trazer Chris e Leon porque esses caras já são muito bons eles são bons até eles se depararem com uma nova ameaça gente eles vão sentir medo também tipo não é mais uma terça-feira para eles para o Chris no Resident Evil 5 estava tudo muito bom não tudo muito bom mas estava tudo dentro do controle até ele chegar e o Oscar tirar a capa da Jill e ele tem que enfrentar a Jill uma ameaça pessoal emocional tem histórico aí né tudo realmente aqui e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto